sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade, estudando nesse momento o livro Desobsessão de André Luiz. Esse livro veio através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, é o décimo quinto volume da obra de André Luiz e estamos hoje no 32º programa e estamos iniciando o capítulo 28, intitulado Leitura Preparatória. André Luiz inicia assim. A leitura preparatória, que não ultrapassará o tempo limite de 15 minutos, constituir-se-á, preferentemente, de um dos itens de o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo-se-lhe uma das questões de um livro dos Espíritos, com um trecho de um dos livros de comentários evangélicos em torno da obra de Allan Kardec. E é muito interessante, né? Que ele fala dessa leitura preparatória, ele vai dizendo assim do tempo, né? Então é bom que seja uma leitura bem lida, gente. Lida com calma, lida com atenção, para não haver atropelo, né? Mas também é um tempo assim mais ou menos pequeno, né? Mais ou menos pequeno para quê? Porque é de harmonização, não é palestra. Isso é um outro cuidado que a gente tem que ter, porque a vida pessoal com muito conhecimento, ela ao invés de ficar naquele texto, ela traz textos e mais textos e mais textos e faz uma palestra, né? Que pode ser interessante, sempre é interessante, num outro momento. Mas para esse momento aqui de preparação da reunião, não é o horário, né? Não é o tempo, não é o objetivo. Então é tudo, gente. A gente observando bem, a gente fazendo bem as nossas, as nossas, as nossas organizações, né? As nossas adequações, cada lugar vai ter um protocolo, vai ter um movimento, né? Para que a gente não se perca. E aí ele vem trazendo. Efetuada a leitura, o dirigente retirará os livros de sobre a mesa, situando-os em lugar próprio, né? E aí ele vai dar, assim, a orientação, como é que vai ser conduzido esse estudo. Mas primeiro, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai colocar o seguinte, né? A atualidade ou a oportunidade ou a utilidade do contato do ensino espírita, com o ensino espírita, antes do intercâmbio com os irmãos desencarnados, ainda sofredores. Então, isso é muito importante, ele diz, porque dispõe o ambiente, a edificação moral, favorecendo a integração vibratória do grupo para o socorro fraterno a ser desenvolvido. Por quê, meus queridos? A gente vai ler conceitos de moralidade, né? Conceitos trazidos por trabalhadores esforçados em divulgar o bem. Não se trata de idolatria, né? Emana, André Luiz, ou Joana, seja lá que espírito for, não é para a gente idolatrar, não. Mas, com certeza, ao longo do tempo, esses espíritos provaram que são trabalhadores de Jesus, que estão empenhados no bem, estão empenhados em trazer o melhor, em fazer o melhor. Então, isto é uma garantia para todos nós. Leandrini, quando ele fala no livro Depois da Morte, naquela parte do caminho reto sobre o estudo, ele diz que ao estudarmos, né? Nós entramos em contato com o pensamento desses amigos espirituais superiores. E entramos em contato com o pensamento, muitas vezes até com eles, né? Porque o pensamento, a ideia, ela traduz o espírito, né? Então, muitas vezes, o espírito está ali perto, admirando, né? A nossa atenção, até agradecido pela nossa atenção, junto àquele texto. Então, André Luiz vai continuando falando assim, né? O conjunto evitará entretecer comentários ao redor dos temas expostos? Atento, que precisa estar em uníssono à recepção das entidades enfermas e perspectivas, quase sempre aguardando, alívio com angustiosa ansiedade. A gente não pode esquecer, meus queridos, que esses trabalhos, eles estão dentro de um planejamento. Daí, o que parece o ritual, na verdade, a disciplina? Ao longo do tempo, quantas de nossas casas, né? Se esmeraram nessa tarefa? E com resultados, né? A gente tem um retorno da pacificação, da harmonia. Quantas curas, meus queridos, de situações obsessivas sérias ocorreram a partir da entrega de um nome, de um endereço para essa tarefa? Então, tudo é de uma delicadeza muito grande, né? Então, o que nós pudermos realizar para que o trabalho ocorra de uma forma tranquila, de uma forma branda, de uma forma cristã, a gente vai fazendo e a gente vai se esforçando e a gente vai se mobilizando para que as coisas ocorram de uma forma saudável, né? Para a tarefa e aproveitamento para os médios também, porque todos nós temos esse, nesse contato benefício. Então, ele fala, essa leitura bem feita, né? Do evangelho, do livro do evangelho, livro dos espíritos e livro de comentários evangélicos em torno da obra de Allan Kardec. Ele fala aqui 15 minutos. Aí, vamos colocar como é que nós fazemos no Centro Espírita Leão Denim. Nós fazemos assim, é lida uma questão do livro dos espíritos, aí se faz a prece, aí depois se lê a lição. E é feito o comentário por uma pessoa que é escalada, porque olha o que a André Luiz fala aqui, o conjunto, quer dizer, o grupo, evitará entretecer comentários ao redor dos temas expostos, atento que precisa estar em uníssono a recepção das entidades enfermas e expectativa, quase sempre aguardando alívio com angustiosa ansiedade. E aí, o nosso grande cuidado será o seguinte, né? Essa fala, ela deverá ser planejada, lá no Leão Denim a gente faz uma escala. Então, tem a escalinha de quem vai fazer o comentário da lição naquela semana, né? O trabalho é semanal. E aí, a gente pede, sempre que seja feito o comentário da lição, sem trazer assuntos espetaculares, né? De tragédia, de política, de noticiários, de novelas, porque muitas vezes, gente, aquilo que a gente está trazendo, e é claro, no enfoque, no ponto de vista pessoal, vai perturbar o ambiente, vai causar, muitas vezes, uma dissensão de ideias, porque o outro pensa de outra maneira, e aí o outro daqui a pouco vai querer argumentar, e às vezes ele não argumenta por disciplina, ele não fala por disciplina, mas a cabeça, a cabeça fica se movimentando em torno daquele, daquilo que não foi falado, que deveria ser falado diferente, ou que eu não aceito que é assim. Então, meus queridos, é muito cuidado que a gente tem que ter. E por isso ele diz aqui, né? Pra evitar temas polêmicos, porque observa, se é um trabalho de harmonização, e o próprio grupo já começa desarmonizado, pra onde que a gente vai? Como é que as coisas vão ficar? Então, é a delicadeza do trabalho que tem que ser respeitada, que precisa ser respeitada. E aí ele diz aqui, né? O espírito dá ansioso para ser atendido. Às vezes até, ele já foi orientado pelo plano espiritual, quanto à seriedade do grupo, quanto ao respeito que será dado a ele, né? A respeitosa assistência que será dado a ele, e a gente é apresentado como trabalhador de Jesus. E aí, logo do começo da reunião, começa o debate verbal ou o debate mental. Tem uma outra questão também ligada à lei de magnetismo. É, não é uma sala de visita. Não é uma sala de visitas em que um dá uma opinião, outro dá outro, outro dá outro. Não é assim que se faz. Por quê, gente? Porque nessa fala, nesse desenrolar, nessa conversa, a gente muda, é interessante, a gente muda tons vibratórios. O tono de vibratório muda, porque cada um de nós, através da fala, né? Tem uma vibração, tem uma tonalidade, tem uma coloração, tem uma intensidade. E aí, se o trabalho é de harmonização, os espíritos precisam de uma linha mais ou menos harmônica, mais ou menos harmônica, em que eles possam conduzir os fluidos, os fluidos socorristas, né? Em que eles possam qualificar aquele momento de aprendizado. Então, estamos vendo, meus amigos, como as coisas são, assim, delicadas, né? E é por isso que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. E tem que ter a questão da orientação do tempo. Bem, queridos, estamos nós, aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos nós no capítulo 28, Leitura Preparatória, em que ele vai dizendo, né? Daquele tempinho. E aí, eu vou colocar, alguém perguntou assim, não, Anderinha, demora quanto tempo? É meia hora. Meia hora é o momento de preparação, né? Para o trabalho começar. E sempre assim, bem dividido. Um lê o Evangelho, o outro lê o Livro dos Espíritos, o outro faz o comentário da lição. Em algumas salas até, um faz a leitura, o outro faz o comentário. Ah, faltou o comentarista, né? Ou está com problema de voz, tudo isso. E aí, a gente tem como combinado, ou o diretor da sala, ou o dialogador, eles farão o estudo, né? Evitando que a pessoa faça assim, ó, eu só posso falar até aí, fulano, pode continuar? Isso aí, muitas vezes, gera uma certa controvérsia, um certo desequilíbrio mesmo, né? Então, na verdade, a gente até brinca, o diretor dirige. Então, pode ser até que esteja um diretor administrativo na sala naquele momento. Ah, mas ele é o diretor do trabalho administrativo, mas ele não é o diretor da sala mediúnica. Ele está ali trabalhando como médium. Então, ele vai obedecer às ordens do diretor da sala. Isso é muito interessante, gente, que é uma relação de respeito, de fraternidade impagável. Porque nós somos irmãos. Nós sabemos, teoricamente, que somos irmãos, mas nem sempre a gente consegue associar o conceito à atitude, ao comportamento. Então, como é bom a gente experimentar essa lei de igualdade, né? No trabalho do atendimento espiritual. E a André Luiz, então, ele termina no último parágrafo dizendo assim, repitamos assim, o dirigente providenciará a leitura aproximadamente 15 minutos antes do momento marcado para o início do intercâmbio, pronunciando a prece de abertura, depois de lida a página última, com o que se iniciarão para logo as tarefas programadas. Então, é, a gente tira, né? É claro que as casas têm suas especificidades, né? Algumas casas. É a leitura sem comentário. Falei da experiência de Leão Deni, que é feita a leitura e é feito o comentário, não ligeiro comentário, mas essa fase preparatória não ultrapassa de meia hora. O diretor sempre assumindo a responsabilidade da orientação daquele momento e, a partir daí, os médios, né? Vão se colocando na posição de trabalho, né? Que a posição é para o, é o motivo porque todos vieram ali. A gente sabe que em algumas situações, em termos de localidade, é, das casas espíritas ou localidade, é, em que as pessoas residem, né? É, há dificuldade de condução ou, às vezes, alguns, alguns amigos saem até do trabalho direto para a casa espírita. Então, a gente vai observando que muitas vezes existem algumas dificuldades e aí o companheiro chega nesse momento, né? No momento do comentário, é, do estudo. E aí, eu lembro muito que, é, Baltazar, que é um dos diretores espirituais do nosso Centro Espírita Leão Deni, ele falava, né? Que aqueles que conseguem chegar cedo, aqueles que conseguem chegar antes, eles têm, assim, como obrigação ajudar aqueles outros que chegarão mais tarde, muitas vezes por motivos alheios à sua vontade. E é assim, né? Dentro dessa, dessa, desse trabalho, né? Dessa disciplina, que a gente vai chegar na conclusão das nossas tarefas, dentro do trabalho em equipe. E, no livro Opinião Espírita, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Nós temos uma lição muito boa, também de André Luiz, que o título é Função Mediúnica. E essa página foi através de Chico, né? É, Função Mediúnica, é o, é o capítulo 22 da obra Opinião Espírita. Mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Entretanto, qual ocorre ao trabalho? É forçoso que o servidor dela seja leal ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em vista. O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas. Qualquer médium é também suscetível de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações com algum proveito. Mas, se quisermos rendimento medianímico, seguro e incessante, na composição doutrinária do Espiritismo, cada tarefeira da mediunidade, embora pronta a colaborar, seja um divórcio do levantamento do bem, é convidado, logicamente, a consagrar-se à própria função, conquanto possua faculdades diversas, amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a, no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos. E aí ele vai dizendo, se fomos chamados a ensinar, através da palavra falada, é a posição dos dialogadores, né? Aprimoremos a emoção e selecionemos a frase, para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo, por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação nos que ouvem. Se designados a escrever, fazemos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem ler. Se indicados ao labor curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível, para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Se trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa, no amparo aos companheiros desorientados e sofredores, sem criar-lhes problemas. Mero ferrolho deve estar no lugar próprio, para atender a serventia que se lhe roga dentro de casa. Simples fio para canalizar os préstimos da eletricidade, necessita ajustar-se à ligação correta, de modo a garantir a passagem da força. Sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros do bem, sob a inspiração de Jesus, honorificando encargos e responsabilidades em posição certa, no plano de construção da felicidade geral. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino dos céus será quem saiba fazer tudo, mas sim aquele que se fizer servo leal de todos. Belíssima página, não é? que leva a gente a meditar muito, muito mesmo, acerca do nosso papel dentro da tarefa mediúnica. O nosso papel dentro do estudo e do trabalho em que estamos. Na verdade, meus amigos, é o que ele falou, cada um de nós tem uma tarefa e tem uma responsabilidade, né? Eu estou lembrando agora de uma amiga da tarefa de obsessão, trabalhadeira, é honesta, é assídua, disciplinada, mas ela não gostava de fazer comentário da lição. E aí, o que que o diretor do trabalho fazia? Respeitava na amiga esse sentimento, mas a prece ela já gostava de fazer, o trabalho do passe, ela fazia com muita emoção, com muito respeito, com muito carinho. Então, é assim, no trabalho de equipe, é a gente respeitar e a gente, dentro do possível, não atrapalhar as tarefas que foram programadas pela espiritualidade. Então, gente, se eu posso chegar cedo, eu não vou ficar avaliando outro que só chega atrasado, tem os seus motivos e mesmo que o motivo não seja relevante para nós, muitas vezes a pessoa tem dificuldade com o horário ainda, não conquistou essa disciplina na sua vida, mas a espiritualidade a colocou ali e se o plano espiritual aceita, né? Agrega, abraça, quem somos nós para falar alguma coisa? A gente não sabe dos recursos fluídicos e dos recursos experienciais que aquele companheiro traz para estar dentro daquele grupo, naquela tarefa. Então, que a gente possa estar sempre muito atento, né? Na parte que nos compete na tarefa, fazendo com zelo, com carinho, a cada momento procurando estudar para aprimorarmos o nosso campo de atuação, o nosso campo de entendimento, o nosso campo de serviço, né? Nosso campo de trabalho, porque só assim, gente, a gente vai ter a consciência tranquila, só assim a gente vai receber, né? Vai perceber o respeito à espiritualidade superior contando conosco enquanto trabalhador, isso é uma honra muito grande, porque eles são os irmãos maiores, a gente até brinca os irmãos mais velhos, nós chegamos do jeito que chegamos e sermos acolhidos com ele, por eles, como trabalhadores, é como se tivéssemos assim e temos o selo de Jesus, né? Eu confio em você, meu irmão. Eu confio nos seus recursos, eu confio no seu esforço. Nenhum movimento seu em direção ao bem vai deixar de ser aproveitado. Então, esse abraço, né? Que é o salário do trabalhador fiel ao bem. E a gente, a cada momento, vai aproveitando o que a rádio vai trazendo pra nós, as palestras nas nossas casas espíritas, né? As palestras que nós conseguimos acessar os estudos através da própria mídia, tudo isso são elementos, os nossos livros que nós lemos, tudo isso são elementos assim preciosíssimos, para que a cada momento o diamante bruto que somos, né? Vá se transformando pelo trabalho, nessa pedra lapidada, nessa pedra que reflete a luz do céu, que reflete o amor do Senhor onde estivermos. Muita paz. Deusa Nogueira, explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa, conversando sobre mediunidade.